Saia daqui menino, saia daqui que senão você vai apanhando Eu sou rindo, não vou não, sai daqui, vai embora moleque Sai daqui moleque, que que é isso, que que tá fazendo? Vai no bloqueio, volta pra tomar logo, vai menino Sai daqui, sai daqui, olha eu vou pegar o pó Sai daqui, olha eu vou pegar Vai no bloqueio, volta pra tomar logo, vai menino Sai daqui, sai daqui, olha eu vou pegar o pó Eu sou rindo, não vou não, sai daqui, vai embora moleque Sai daqui moleque, sai daqui, sai daqui, olha eu vou pegar o pó Amorita, senharita, amorita, senharita Amorita, senharita, amorita, senharita Amorita, senharita, amorita, amorita, amorita Amorita, 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 amorita Obrigado.